Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos! Muito bem-vindo e espero que vocês tenham tido uma semana sensacional. Resumimos o melhor do programa todos esses dias para você assistir agora. Vamos curtir? Divirtam-se! Está no ar. Um motorista fantasiado de Homem-Aranha. Ele foi preso dirigindo um carro adulterado. Os detalhes com o Rodrigo Assis, vai! Hoje está a cabuleta! Isso é o olho grande da concorrência! Estão fazendo o catimbó, estão fazendo... Olhe! Olhe! Temos que ir na Bahia, todos nós, tomar um banho... Tomar uns banho de pipoca. Ei! Precisamos tomar um banho de limpeza. Venha cá! Toalha podre, venha cá! Ei! Tem coisa errada! Venha ligeiro! Venha ligeiro! Estão descarregando em você! Porque você é puro! Aí tudo entra em você! Fale! Olhe! Eu? É! Tudo entra em você! O olho grande do dado da concorrência! Olho grande? É! Olho grande! Vamos continuar a vida que o olho grande não pega na gente, não! Como não pega, está tudo caindo! É link caindo, é áudio caindo... Não! Isso aqui é internet! É não, Jeg! É a internet! É o olho grande, Jeg! Que olho grande! Olho grande, Jeg! Enquanto a questão com o olho grande, a gente cresce, graças a Deus! Cresce como, Jeg? Derrubando a gente todo dia? Ei! Você vai receber agora... Receber? Você vai receber! Vem cá, mãe! Vem cá, mãe Michelle! Não! Negócio de mãe, nada não! Ô, Renato! Acunha! Sou filho da velha! Vem cá! Mas fora que tu é doido, né? Vai! Fique quieto! Não fale nada! Vem pra cá! Não fale nada! Vem dê! Vem dê o microfone! Vem dê! Receba! Vai! Bota pra dentro! Não fale nada! Sou filho da velha, eu não pego nada! A velha tem força, oi, tá entruzilhada! Sou filho da velha, eu não pego nada! A velha tem força, oi, tá entruzilhada! Num batida, meu carro tem sido uma tene, mulher de montão! Um! Seve coberto dos pés, a cabeça, eu não me gosto, a gai duro no chão! E! E! Sete pitadas da sua, a cacila não hará entender! Parou! 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 Um homem foi preso antes disso! Elis! 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 Sábado agora, fui almoçar fora com a patroa, meu filhote, e um grupo de pessoas, eu acho que eram, elas são, ou do Rio Grande do Sul, me perdoe a falha agora, e fizeram fotos, perguntam, todo mundo pergunta pelo elenco, e sabe qual é a pergunta que não quer calar? O Tommy Gretchen é jumento órfão daquele jeito, não, jumento órfão, desculpa, jumento órfão, ele é burro daquele jeito, ele não sabe falar, é a pergunta que a Elis mais ouve, é, tá vendo como funciona? Todo mundo quer saber, ainda dizem que é montado, é nada, é combinado, quer ver uma coisa? Limpa a lousa pra mim, vai, dá o microfone aí! Atenção senhoras e senhores, chegou a hora do soletrano, vem pra cá, a palavra é, chuveiro! S U V E R U L Lê de novo, por favor. Chuveiro low, no caso é temperatura baixa, frio, né? Ô meu filho, onde é que você tá vendo o chu aí? Vai, vai ler, lê. Vá, vá. Chuveiro. Ele vai insistir. Apaga, 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 apaga. Quando as aulas voltarem, né? Quando as aulas voltarem, depois da pandemia. Quando as aulas voltarem. É, vai estudar esse ano, vai pra escola esse ano, vai. Vai, vai. O bicho é tão miserável que quando eu fui pra ele na escola, veio a pandemia. Mas esse ano ele vai, vira. Pitomba. Vai. P. I. P. O. B. Qual é a letra que você repita, por favor? B. B de bola. A. Dá pra pôr no telão? Pessoal aqui. Leia. Pitomba. Lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo, vá. I. To. Bá. Leia, não olha pra ele não, leia aqui, vá. I. To. Bá. Apaga a lousa. Apaga a lousa. Alerta. Só pra ele ir embora, vá. Alerta. Não é possível, o problema é que ele trabalha, né? A. O trabalho dele, vá. L. E. T. R. A. Terminou? Leia. A letra. Esse é o lançamento da TVA Crítica, ou a letra? Outro problema é? A letra, né? Rapaz. E agora, Siqueira. Manda matar, manda matar. Não é? Não salva-se, né? Não salva-se. Aí o pessoal pergunta de casa. É, irmão, é combinado? É combinado. É combinado o que vocês fazem, não é? Meu filho. Seu pai deve ter muito orgulho de você, né? Sua mãe também deve ter muito orgulho. Meu filho? Meu filho é um doutor. Olha, sabe ler, escrever. Ei, eu vou fazer, vou mudar. Vamos para a matemática. Você é bom de matemática? Bora, matemática. Limpa a lousa, venha cá, venha. Atenção. Não olhe para os seus coleguinhas, olhe para ali, tá? Coloca 10... mais... 10. é igual a quanto, Tom? 20. Amém! Apaga. 10. Mais... 5, Tom. É igual... 15. Amém! Ótimo. No português, não, mas na matemática ele a garante, não é? Limpa. Vamos piorar a situação, viu? 10... vezes... 10. É igual a quanto, Tom? 100. Não, você está com algum fone, algum ponto, tem alguma coisa errada aqui. Estão dando dica a ele, que é isso, não é? Apague, 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 apague. Vamos piorar. Agora, 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 20, 20, eita, quebrou a tabuada dele, 20, mais... 8, é igual... Caraca! 28. Amém! Veja o que é deixar a pessoa pensar, não é? Por isso que eu sou contra o tempo do Enem, a prova é muito curta, tem que ser uns 8 dias. Não é? Ele mesmo ia responder tudinho, não é? Obrigado, filho. Mais uma, uma conta. Me dê uma sugestão de conta, vem, vai, vai terminar, vem. 15, mais a raiz quadrada de 9. É, complicou. 15 mais 4, bora. Tem a calma, não force a mente, não. Vai, olha pra língua, isso. 19. Defender o que é seu? Claro, eu trabalho desde cedinho pra vagabundo vir carregar o que é meu, jamais eu deixo. Tá certo, então, muito obrigada. Tá aí a história, Siqueira. Com a imagem de Ricardo Daniel, direto do Paraná, Carla Ribeiro, para o Alerta Nacional. Obrigado, Carla. Ei, ela é mamãe, é minha mãe. Essa moça é minha mãe, essa senhora é minha mãe. Ei, educada assim, carinhosa, carinhosa. Ei, eu queria ouvir o que ela disse na hora que o ladrão anunciou o assalto. Tem aquela hora que eu peguei ele. Sabe aquele ponto? Consegue colocar pra mim pra gente ouvir? Coloca aí. Lá vai. Desceu o Brasil. Aí eu falei, não, você me roubou. Ele não roubeu. Eu falei, roubou, fui abrir a gaveira, não tinha nenhum cruzeiro lá dele. A senhora peitou o bandido? Peitei e sortei a mão na areia dele. Ele acho que deu uns 2, 3 muquecadas na cara dele. Ei, ela disse, eu dei uns 3 ou 4 muquecadas na cara dele. Sabe onde ele foi? Hospital. Neste momento, Brasil, música, música, neste momento, Brasil. O vagabundo que roubou a veinha de 74 anos. Ele está no hospital, depois do tapa da veia. 3. Ele levou 3. Depois do tapa da veia, ele está assim. Uma mão na vela. Uma mão no soro. Uma mão na vela. Uma mão no soro. Uma mão na vela. Outra no soro. Uma na vela. Do soro. Vela. Um tapa dessa veia, o cara nem morre, nem fica bom. Um ladrão que era procurado por invadir casas e igrejas para roubar foi surpreendido em uma emboscada armada por fiéis e o bispo. Olha aqui, a igreja está reagindo. Ao vivo, Belo Horizonte, com a Patrícia, a nossa... Patrícia? Está de paraquedas, Patrícia? Boa noite. É um tufão. Está ventando aqui, né, Siqueira? Boa noite, Siqueira. Está ventando muito aqui, Siqueira. Vai chover e muito daqui a pouco aqui em BH, viu? Olha só, esse vídeo foi enviado pelo pessoal de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Os moradores e fiéis de um bairro lá da cidade ficaram revoltados com a ação de um bandido, Siqueira, que vinha cometendo vários furtos e roubos lá na região. Aí eles resolveram se unir, armaram para cima desse bandido aí, Siqueira, e acabaram pegando ele no pulo. Dá só uma olhada nas imagens aí que a gente tem, Siqueira. Olha só, essas imagens mostram o suspeito rendido e amarrado no chão da igreja por volta das duas horas da madrugada. Essa era a terceira vez que ele invadia a igreja para furtar objetos de valor. Bom, o ladrão que estava com um canivete e uma chave de fenda foi surpreendido e não conseguiu nem ter reação, Siqueira. Ele foi amarrado até a chegada da polícia, que fez a prisão em flagrante. Bom, de acordo com o bispo da igreja, nas duas ações anteriores, ele roubou forno elétrico, botijão de gás, notebook, além de instrumentos musicais caro, Siqueira. Caixas de som, fios, microfone, entre outros objetos. Bom, Siqueira, apesar de ele não estar no confessionário, ele foi interrogado pelo bispo e os fiéis sobre o motivo aí de invadir a igreja em plena madrugada. Dá só uma olhada na cara de pau desse ladrão, Siqueira. Vamos ver. Ladrãozinho de igreja, ladrãozinho das casas aqui no bairro Mansur. Olha pra cá, meu irmão. Qual que é o seu nome mesmo? Olha pra cá. Márcio. Hã? Márcio. Fiquei acostumado a fazer limpa nas casas dos trabalhadores, né, rapaz? Né não, né? Então o que você estava fazendo aqui, então? O que você ia fazer aqui? Uma hora, duas horas da manhã aqui na igreja. Você veio participar da celebração? Não. Não, o que você ia fazer aqui? O que você ia fazer aqui? Você veio pular o muro aqui? Você está roubando o horário de madrugada? Ué, eu não estou sabendo não que tem horário de madrugada, né? Vigília? Então tá. Esperar que a PM está chegando. Bom, Siqueira, rezando, a gente viu aí que ele não estava, né? O pessoal da igreja também descobriu que tudo que ele roubou, ele vendeu por 500 reais. A dona da loja que comprou esses objetos disse que estava tudo consignado e que estava esperando a nota fiscal aí. Ela também acabou sendo levada para a delegacia. Santa cara de pau, né, Siqueira? Ó, beijo pra você e até amanhã. Eu vou embora antes que o vento me leve, Siqueira. Tchau. Tchau, Patrícia. Deus abençoe. Não abra um guarda-chuva aí, não, viu, né? Se fosse o outro repórter, como é o nome do outro dia de Belo Horizonte, o Rodrigo, já tinha voado, né? Já tinha voado o bichinho. Ele é maguinho, ele é maguinho, né? Patrícia, é, é, mas tá fazendo assim calor aí? Oi? Tá fazendo calor? Aqui tá calor, Siqueira, tá muito calor. Tá muito calor. E agora vai cair uma chuva. Mas fica aí, não sai agora, não. Vai cair uma chuva daquel, Siqueira. Eu tenho que entrar, não me prende mais não, ó. Beijo pra você. Peraí, Patrícia, mas peraí, peraí. Vamos só, olha, eu tô pensando o seguinte, Patrícia. A gente tá pensando assim, algumas matérias novas aí em Belo Horizonte. Ai, meu Deus, Siqueira. Eu acho que você tem que ser mais explorada, porque você tem muita inteligência. Você tem a tecnologia de um link via satélite que pode passar pra gente mais informações. Patrícia, eu acredito no seu potencial. A Patrícia... Olha a situação, Siqueira, da repórter, ó. Beijo pra você, ó. Só um minutinho, Patrícia. Eu não terminei. Patrícia. Olha, Patrícia. Patrícia, pensando bem, eu acho que você ainda tem alguma informação... Pode falar, Siqueira. Parou um pouco, vem. É. Fala aí da temperatura. Quanto é que tá a temperatura nesse momento aí em Belo Horizonte? Olha, Siqueira, nesse momento, deixa eu perguntar pro Ronaldo, que é nosso assistente. Ronaldo, olha no seu celular, por favor. Qual que é a temperatura? O meu celular tá com você. Ih, o celular dele tá comigo, Siqueira, que eu tô plugado. Espera aí, Luís. Voou o celular, vou. Vou, vou. Beijo, Patrícia. Vem cá, Ronaldo. Beijo, a bichinha. Olha aqui o Ronaldo, Siqueira. Ronaldo! Como o povo de Minas, que é bonito demais da ponta, senhor? Ronaldo, queima ou não queima? Queima, Siqueira. Tá falando... Tudo bom, Siqueira? Tudo. 29 graus. Siqueira, 29 graus agora aqui em Belo Horizonte. 29 graus. Mas, Patrícia, 29 graus, ué? Que judeu do céu. E tá começando a chover, Siqueira, tá garoando. Olha, já vai começar a chover. Olha. Veja bem. Veja bem. Tá muito importante. Oi? Tá vendo? Ó, eu vou te abandonar, Siqueira, eu vou embora. Não, você não faça isso. Em rede nacional... Não, não, você não vai fazer isso. Em rede nacional não é possível. Vamos aguardar a chuva chegar. Ou se querer... Cante comigo. Sobe, sim. Não, agora não a chuva chegar, não. Se começar a chover, eu vou pegar o mico aqui, Siqueira. Vai estragar todo o meu cabelo. Patrícia, só um minutinho, Patrícia. Eu tava pensando. Assim, Patrícia. Veja isso. Vem cá comigo, Ronaldo. Nós temos um projeto... Eu vou chamar o Ronaldo pra ficar aqui comigo. Vem cá. Em Belo Horizonte. Vem cá, Luiz. Pra transmitir. Deixa eu te mostrar quem é, Luiz. Vai lá, Ronaldo. Vai lá, Ronaldo. Vem cá. Esse aqui é o Luiz, ó. E tem muita informação boa aí em Belo Horizonte. E você é uma pessoa muito importante pra nosso programa, né? Então, eu queria que você sempre fizesse pelo menos três entradas ao vivo. Contando como é que tá Belo Horizonte. Temperatura, o tempo, o vento, a força do vento, a velocidade do vento. Se tá tudo bem com as pessoas, com os seres humanos aí de Belo Horizonte e vida geral. 29 graus, Siqueira. Então, Patrícia, a gente tem uma admiração muito bem com você. Um carinho muito bem. Temos um amor assim, inexplicável, sabe? Então, Patrícia, é assim, você é um doce de pessoa. A gente tem um carinho muito grande. Você vai ver amanhã. Amanhã eu vou fazer o vivo lá de dentro. Olha, olha o vento. Amanhã eu vou fazer o vivo lá de dentro do estúdio da TV. Pra você não ficar mais fazendo comigo. Você não vai dar bota. A gente não vai dar bota. A gente não vai dar bota. Você nem vai dar bota da gente, lógico. Esse programa tá em vídeo nacional. É se chama de Via Satélite. A gente não vai fazer isso. Você não vai fazer isso comigo, nem eu vou fazer isso com você. Né? Olha, vem cá. Olha, Siqueira. Oi. Pode chamar o diretor. Agora eu quero ver. Abra aí. Abra aí, vá. Abra. Agora sim. Abra o guarda-chuva. Libera ela, Siqueira. Esse cara é que vai bater na cada péssica. Vem, vá. Vem, vá. Abre. Eu não vou abrir não que ele vai voar. Abra o guarda-chuva. Abra. Vá. Abra. Não sai daí, não. Vá. Abra o guarda-chuva, Patrícia. Você que era covardia que você tá fazendo comigo. Abra o guarda-chuva. Abre. 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 Não, o Marquinhos levou embora. Ah, só sai daqui quando arrumar o guarda-chuva. Já levou embora o guarda-chuva? Chame ele de volta. É. Quando fez, quando fez. Ele levou o guarda-chuva. Dá o guarda-chuva pra ele primeiro. Vai voltar. Ele vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Isso. Cadê? Vou pegar, mas eu não vou abrir nada. Isso, agora... Agora. Isso, agora tá ficando bom. É agora. Vai voar ou não vai? Vai. Vem cá, Marquinhos. Vai, vai na chuva. Abre aí. Vamos lá. Abre. Abre. Vai morrendo, vai. Vai, Siqueira. Vai. Não, Siqueira. Vai, eu tô pensando aqui, Siqueira. Abre-se, de raparigas. Por favor, Siqueira. Abre logo. Abre essa bexiga logo. Vai daí, Marquinhos. Mas abre pra lá. Abre pra você. Não. Abre pro outro lado. Mostre abrindo, mostre abrindo, por favor. Eu quero mostrar abrindo aí. Vai virar pegadinha, gente. Abriu. Vem cá, Marquinhos. Vem. Ai. Vai, vai. Segura. Abriu. Segura, Patrícia. Segura, Patrícia. Abriu. Segura, segura. Beijo, eu vou embora. Fraca demais. Arregou, 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 arregou. Olha o herege, olha o herege. Quem pegou ele? O bispo. E os irmãos? Pau, pau. Isso é o herege. O cara que rouba a igreja é o herege. Não entra nem no oitão do céu. A cunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Emendou, foi. Vale não, viu? Ô, mãe. É o coração da senhora que é muito bom, mãe. Ele já nem lembrava mais do que ele fez, né? Mas o que ele fez, ninguém esquece, mãe. Pronto, ele agora, Flávio William da Silva. Procurou e achou. Música de fim de ano da Rede TV. Tá chegando o Natal para a nossa alegria. Tem ladrão e maconheiro se arrombando todo dia. Daqui para o Réveillon o inferno fica lotado. Vai faltar lugar para tanto CPF cancelado. Feliz Natal e um ano novo de alegria. Sem assalto, sem drogas e sem pedofilia. Feliz Natal e um ano novo de paz. E os bandidos morando na casa de Satanás. Se arrombou. Ô, 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 ô. Lina, a música do Nino de Paula, lá de João Pessoa. A nossa, a nossa Cibonde, né? Da Paraíba, Cibonde paraibana, né? Cibonde, Nino de Paula, maior compositor, músico, intérprete, tudo. Ele sai também, né? É o melhor, não tem igual, não. E dono de grandes personagens. Agora, Cibonde e a música do Natal. Da Rede TV. Aê! Então é Natal E o que você fez Adote um bandido Pra morar com vocês Você estava onde, seu caba safado? Vem cá, de novo. A Cunha. Então é Natal E o que você fez E o que você fez Adote um bandido Adote um bandido Pra morar com você Pra morar com vocês Adote um pedófilo Adote um cachaceiro Adote um parado Adote um ladrão assaltante Leve pra sua casa Bota ele pra dormir com seus filhos Ao ladrão você dá o cartão Da aposentadoria da sua mãe Da sua avó com a senha Pra ele buscar a aposentadoria E o deve ser dela Adote um bandido A música acabou Com imagens de Eduardo Sebin E Edilson Pereira Alex Miranda Para o Alerta Nacional Olha a combinação Óculos escuros A bica e preta Isso aqui é linha de repórter Ela não é? Isso aqui é uma... Isso é CNN Não tem um desses A Fox só é Coitada Ei, Globo News Bota lá o rapaz Agora o macunheiro Segundo o macunheiro Ele disse que é pra pagar Uma dívida Aí ele teve que buscar Olha ele Pela cara dele Pela cara Pela cara Pela cara Fuma ou não fuma? Fuma Queima ou não queima? Queima Cheira ou não cheira? Cheira É o copo É o copo Cala a boca Acunha, Renato Vai! Aponta o macunheiro Aponta o macunheiro Aponta o macunheiro Dá o caneco o dia inteiro Lê, lê, lê Lê, 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 lê O macunheiro Tá de larica Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, 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 tá Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, 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 tá Tá de larica Tá, tá, tá Tá de larica Tá, 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 tá Tá de larica Tá, 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 tá Tá de larica Cunhado, quem tiver em casa aí, quem não cantar, vai morrer amanhã. Vamos lá. Tá de larica. Tá de larica. Tá de larica. Bate palma, bando de gente. Tá de larica. Não é fácil, não é fácil. Agora, vamos homenagear ele com a música. Olha, pela cara dele. Ainda tem moleque que se agarra com uma peste dessa. Acunha, Renato Reggae. Eu, 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 todo maconheiro dá o mel. Vocês! Eu, 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 todo maconheiro dá o mel. Ioga, ioga, ioga. Todo maconheiro dá o toba. Não! Ioga, ioga, ioga. Todo maconheiro dá o toba. Iu, iu, iu. Todo maconheiro fuma. Iu, iu, iu. Todo maconheiro fuma. Ô raça do cão. É a tal, tal do maconheiro. Vive fedendo com fome. Vive liso. Iu, iu. Não toma banho. É nojento, catuigoso. Iu, iu. Todo maconheiro dá o mel. Todo maconheiro dá o mel. Todo maconheiro dá o mel. Isso é de casa. Todo maconheiro dá o mel. Vem baixinho agora. Ioga, ioga, ioga. Todo maconheiro dá o mel. Isso é de casa. Iu, iu, iu. Todo maconheiro fuma. Essa música é linda. Essa música toca na igreja, na FEBEM, na Fundação Casa, na escola. Ontem nós tivemos problemas de áudio na transmissão. E a gente tentou descobrir se era técnico. E não era. Era mandinga que fizeram. Mandinga. É, um, 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 um. A gente sabe que tem aí um blogueiro, né, tal, batendo uns bomba aí na barriga, sabe, um colunista, sabe. Então, nós descobrimos. Toalha podre, vem pra cá. E a gente descobriu que tem um canal de televisão aí que está fazendo tudo para derrubar nós. Ei! Ei! Mas nós vamos agora devolver. Vamos devolver. Vem pra cá, toalha podre. Você foi... Primeiro vem cá. Primeiro vem cá. Por favor. Vem cá em silêncio. Isso é um momento muito sério. Vem, olha. Como você... Como você é o mais fraco do juízo... O mais fraco eu? É, é lógico. Imagina que eu posso ser o mais fraco mesmo. Você é o mais fraco. Tudo pegou em você. O que que pegou em mim? Essa mandinga aí. Ah, a reflexão fica falando se arrependerá. E o que é que acontece? Refletiu em todos nós. Não é? Vai pra cá, vai. Isso. Vai pra cá, vai. Põe o elenco. Então, nesse momento, eu vou pedir... Eu trouxe... Faz um saco de menta. Vem dê logo um gai de arruda, né, pra poder... Faz um saco de menta aqui. Vem a cá. Volta, volta. 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 Venha. Vocês podem pegar ele, por favor? Alô. Vamos lá. Renato! Ei. Vai dar a pipoca. Dá um banho de pipoca nele logo. Vai. Vai. Vem, rapaz. Venha, rapaz. Então vai ser lá. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Olha o trabalho. E, 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 e. Segura ele. Segura ele. Vai. Segura ele. Vai passar agora. Vamos lá. É hora. É agora. É agora. Vai. É agora. Vai. Saia desse corpo. Saia. Saia desse corpo. Saia desse corpo. Saia desse corpo. Saia. Saia desse corpo. Saia. Saia. Agarra aí. Não terminou o serviço ainda. Não terminou. Segure ele, por favor. Ele vai destapar os pretos. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Vai. Isso. Saiu. 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 Vejam só. A sessão do descarregão. Está vendo? Estava possuído. Estava possuído. Deu trabalho, viu? Ué? Deu trabalho. Vem cá. Como é o seu nome? Está vendo? Voltou. Voltou. Aleluia. Bichinho, ué? Vamos falar de coisa boa. Gente, olha um cliente novo. Limonada do Norte. Deixa eu chamar aqui um amigo. Toma, podre. Vem pra cá, Toma, podre. Vem pra cá. Toma, podre. Vem pra cá. Deixa eu chamar outro amigo aqui pra gente fazer um campeonato. Toma, meu gatinho. Toma. 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 Vai ter cem reais. Cem conto? É, cem conto. Cem cruzeiro, cem reais. Cem capimpe, né? Cem arame. Cem. Pra quem tomar mais rápido enquanto eu falo. Não, não posso, não posso. Por que não pode? Porque ele não tem time. Eu tô na disputa aqui com ele. É, tem uma disputa. Ei, isso aqui é limonada. Isso não engorda. Não engorda. Ô. Ei, calma. 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 Primeiro, tá bom. Calma a boca. Solta o jingle. Solta o jingle. É uma delícia. Experimente. Tem aí numa loja de conveniência, perto de você. No posto, nos postos de gasolina, nos mercados, mercadinhos. Enfim, experimente. Você vai gostar. E agora, valendo cem reais, quem tomar primeiro leva cem. Patrocinado por Limonada do Norte. Quente ou gelado é uma delícia. Vamos lá, vamos abrir. Me ajuda aqui, produção. Você me ajuda. Não pode tomar enquanto não mandar. Tá? Não pode mandar. Deixa a produção trabalhar, meu filho. Vá. Atenção, hein. Elis, coloca o reloginho. Não pode pegar por enquanto. Não pode pegar. Mão pra trás. Coloca um minuto. Um minuto, um minuto. Mão pra trás. Um minuto. Deixa eu entrar o reloginho. Mão pra trás. Cem reais. Cem reais, tá? Cem reais. Valendo. Um dos meninos do elenco. Cadê o reloginho? Cadê o reloginho? Cadê o reloginho? Agora sim. Tá pronto o reloginho. Limonada do Norte. Já. Valendo. Tomando, meu filho. Vamos lá. Bora, bora, bora. Limonada do Norte. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vai, Tom. Vai. Bora, bora. Vai, Tom. Bora, rapaz. É mexendo, meu filho. É mexendo. Por favor, viu? Não, isso não é mexendo, não. Não é possível, não. Não faz isso, não. Olha, toalha. Olha. Olha. Por favor. Me desculpe. Se for mexendo, o cara fazer uma limonada dessa. Ô. Não faço, não. Não faço, não. Pelo amor de Deus. Não faço, não. Não faço com o cliente, não. Não. Não faço, não. Não, não. Pessoal, é brincadeira dele. O texto é livre. Tá escrito aqui, texto livre. É por isso que ele tá à vontade. Tá? A gente deixou o texto livre. Não, não é possível, não. Devo livre. Que diabo é isso aqui? Não faça isso. Não faça isso. É melhor você... Ei, não faça isso, não. Não faça isso, não. Vai. Beba, não faça isso, não. Gente, a limonada do Norte é um produto novo. É texto livre. Olha, o senhor tá lendo? Tá lendo texto livre. Por isso que ele tá tirando, brincando. A limonada do Norte chegou e já está vendo em todos os supermercados e mercadinhos do Brasil. Tem aí, perto de você, uma loja de conveniência. Quente ou gelada é uma delícia. Dá um gole, vai. Quente ou gelada é uma delícia. Ela facilita o seu dia a dia, deixa você muito mais saudável e é uma alimentação necessária no seu corpo, que é a vitamina C pura. Porque esse limão... Vai tomando. Esse limão, ele é... Vai tomando. Não faz isso. Não faz isso. Não, não. Não faz isso com o cliente, não. É só cheirar a mão, cheirar a mão. Dá um golão. Golão pra gente ir embora. Pra gente ir embora. Bora, vamos lá. Vamos lá, pra não queimar o cliente. Limonada do Norte. Vamos lá. Um gol... Vá, rapaz. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, vira, 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 vira. É pior que a Biu, mano. Peraí, ó. É pior. O Rabiu é gostoso. Limonada do Norte. O que a gente acha isso aqui? Vira, vira, vira. Vira, vira. Ei, vira. Isso aí, dois anos não vai fazer. Não faz isso, não faz isso. Vai com o cliente. E a primeira golada jogou com tudo. Não faz isso. A primeira golada... Gente, é porque, ó. Deixa eu explicar. A limonada do Norte, ela é muito forte. Ela não tem açúcar. É limão puro. Por isso que é essa travada inicial. Vamos lá. Toma um golão que quer dar um pão e ir embora. Porque eu vou dizer assim, ó. Limonada do Norte. Vamos virar um grau. Quente ou gelada. Não, não faz isso. Vai, vai. Bora, vai, vai, vai. Vai, Dom. Toma, 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 toma. Vai, Dom. Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Limonada do Norte Quinte ou gelada É uma delícia É impressionante Solta a matéria Samurai Samurai Vem cá, Samurai 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 Vai, põe um golinho no copo, Samurai Um golinho no copo Um golinho Vai, Samurai Agora veja o que é energia, viu? Aí vejam o que é energia Vem, Samurai Vem Samurai Vai Oi Oi Vai Solta a música, vai Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Jumento 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 Vem pra cá, Jumento Vem pra cá, Jumento Aí sim Vai ficar Vai ficar com o coice mais forte É, é Vem cá Traga a garrafinha Você vai alimentar o jumento Pessoal Até os animais A gente pode tomar Olha que legal o seu pet Prepara a boquinha Quando soltar a música, tá? Pronto Solta a música Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Aê! Jumento Jumento Só mais um golinho Só mais um golinho Solta o tindo Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Faz você em casa Você em casa faz assim Todo mundo vai Todo mundo Michele 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 Vem cá, Michele Eu amo Um golinho, um golinho Vem cá, Michele Todo mundo quer beber todo mundo Forte e saudável Esse elenco Esse elenco merece o melhor Né? Vamos lá Michele Fazendo comercial da Limonada do Norte Muito obrigado Nosso novo cliente Solta o tindo São amorosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte É uma delícia Vai tomando Vai tomando Toca o jingle Amorosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Emerson 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 Deixa ele quieto Deixa ele quieto Você deve estar morrendo de curiosidade Para saber Quais as proteínas Aliás Quais as vitaminas E o conteúdo Da Limonada do Norte Né? Dá um microfone para o Emerson Por favor Emerson vai explicar Agradeço a ele Microfone para o Emerson Levaram o microfone Vocês vão saber agora Atenção O Youtube está louco Para saber o que é O pessoal do Youtube está louco Mostre o Youtube aí Vocês querem saber a fórmula Dessa vitamina Vocês querem saber Uma delícia Uma delícia Uma qualidade Excepcional Emerson Por favor Boa tarde Emerson Nosso piloto Droner Uma salva de vals para ele Gosto de você O Jobson Olha Me diga uma coisa Gente boa É O que é O que é Que tem na fórmula Da Limonada do Norte A verdadeira Pode falar agora Ali Temos clara pasteurizada Clara de ovo Gente E o corante De acordo É clara pasteurizada Somente É clara pasteurizada Só isso O que é feito Para a gente Justamente para quem faz exercício Para estar em dieta O toalha podre Um treino Era para estar Entendeu Veja o que é psicologia Veja o que é psicologia Lembrando que Limonada do Norte Essa marca não existe É uma brincadeira nossa O rótulo também Foi uma brincadeira Combinada com todo mundo E vocês caíram Mas não tem nada de mais aí É simplesmente o que? Clara pasteurizada Clara de ovos pasteurizada Não é uma delícia? É Obrigado Obrigado Boa noite Senhoras e senhores Está no ar O cabaré da família Brasileira É o cabaré Do Siqueira E hoje Com convidados especiais Olha Vamos recebendo Por favor A produção Já tem convidados Aqui E só deixar de fotografar E filmar É vontade Fazer live Fazer morto Fazer vivo Fazer o que vocês quiserem Sim, agora vamos falar Com a nossa quenga Por favor Seu nome é, meu amor? Caetana Caet... Show Seu nome é? Caetana Show Olha, Michelle Que concorrência pesada E combinou Combinou Com toda a estrutura É no cabaré mesmo Porque aqui só tem show Muito bem Você vem de que treva? Quer dizer, de que bairro? Qual lugar você vem? De Nárnia Se você quiser Eu lhe levo lá Não, não quero, obrigado Muito obrigado Nárnia Minha filha O que você faz na vida? Você é da noite? Você canta, dança? Eu limpo, jazio Cato latinha Olha Então eu vou chamar você Para apresentar A primeira atração de hoje Tá ok Tá bom? Ali, ó Tá no TP Tá? Sumiu demais Desce um pouquinho aí, por favor Para a gente poder chamar O TP Obrigado Aí, pronto Vem cá, minha filha Vem cá Seu nome é, desculpa Caetana Show Caetana é alguma homenagem? O nome? Esse nome é alguma homenagem? É não? Não É nome de guerra Também não Também não É o nome do personagem Do personagem Então é o nome de guerra mesmo Caetana Eu digo que é para a guerra Porque para a guerra Eu fico comparado com as outras Que saem para a rua À noite Eita Tamo, a Siqueira Aê Então vamos chamar de nome artístico Pode ser? Fica mais bonito Pode Não é? Pode Esse cílio dela Quando ela vê que ela pisca Dá um vento aqui no churral Chama a primeira atração Vai, Caetana Vai E com vocês Para vocês Ei Você que está em casa Danilo É não Está errado então? Olha Não, então me passaram coisa errada Pera aí rapidinho Pera aí Estão me falando no ponto aqui O ponto está em cima da sua Ah, tá Mas olha Está escrito lá Está escrito o que ali? Diana O que? Diana Camilo Chama de novo Comece tudo de novo Ah, meu Jesus Já? Está gravando? Ei Está ao vivo E com vocês Para vocês Diana Camilo A Estourada do Arrocha Aê Canta, Diana Para dançar em casa E curtir Já na Camilo Coração do Bolero Tocando suas emoções Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Eu não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada Pra me consolar Se jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno No meu coração Vai, Canta! Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Cione Camilo Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Eu perdi Mas você também perdeu Diana Camilo Diana Camilo Diana Camilo Coração do Bolero Salve e vamos para a Diana Camilo Fofinho do Arrocha Acunha Música nova, vem! Dançamento Música 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 Eu volto Se não tem o que fazer Mete o pé, deixa eu beber Socorro Seu corpo Me embriaga na intenção Sinto muito, hoje não E vai notando na comanda aí Que hoje eu vou beber até cair E se cair nós levantar bebendo E vai notando na comanda aí Que hoje eu vou beber até cair E se cair nós levantar bebendo Pois só Deus sabe que eu estou sofrendo O vinho do Arrocha Eu volto Se não tem o que fazer Mete o pé, deixa eu beber Socorro Seu corpo Me embriaga na intenção Sinto muito, hoje não E vai notando na comanda aí Que hoje eu vou beber até cair E se cair nós levantar bebendo E vai notando na comanda aí Que hoje eu vou beber até cair E se cair nós levantar bebendo Pois só Deus sabe que eu estou sofrendo Fofinho do Arrocha Boa, boa, muito bom, muito bom Tá na hora o duelo Vambora, vambora Simbora, gente Simbora, Manaus Vamos Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se liga e mato logo essa sede Se eu te ligar Você não atender Se eu não ligar Como é que eu vou saber? Vai, canta! Vai! Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero seu valor Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que lançou pra sua vida Chamadas não atendi Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro Cabaré do Fofinho Duelo do Cabaré Alô, Deline do Pará Eita, Cabaré Vem, me ensinar Como se ama Vem, me faz feliz Em minha cama Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você Num longo beijo Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Duelo do Cabaré Diana Capilu A historiadora do Rocha Para a gente cantar Cabaré do Siqueira Diana Capilu ao vivo Vai No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Eita, Samurai Já tá traindo, né? Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Entrando medo Não tinha lugar e nem hora Nada não vê Coração não tá mais aceitando Só metade do sutiã Bota a passada Vai cantar comigo Vai Vai O elo do Cabaré Acabou Ei, quando tá ficando gostoso Acaba Não é? Parabéns, hein? São muito bons vocês São muito bons Obrigado A gente que agradece Senta que vai ter mais música Já já, tá? Sexta-feira Se você tem uma fantasia De Papai Noel Nós vamos escolher O Papai Noel mais magro Do Manaus De Manaus É, não dá pra você Nem pra você Dê dinheiro Mas não dê liberdade Aí o resultado Olha o resultado É, você tá tão, né? Olha E Atenção Sexta-feira Se você tem uma fantasia De Papai Noel E é magrinho Venha pra cá Vale 500 reais A sua fantasia 500 reais Tá? E se você quer ser A quenga do programa Vem cá, Caetana Se você quer ser A quenga do programa Tá aqui, ó Inscreva-se Pra derrubar ela Tá? É o quê? Tá difícil Imagine Fecha só nela, por favor Imagine você Uma da manhã Na casa Você tá visitando Uma casa Na fazenda De um amigo meu seu Num sítio Aí você inventa De tomar uma aguinha De madrugada Sai pelo corredor Até a geladeira Aí você dá de cara Com a Ei, morre ou não morre? Morre! Volta pro seu lugar O que é que você vai cantar agora pra gente? Fala Imprevisto 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 Imprevisto, Renato Tá aí A cunha, Renato Houve imprevisto Acho que Travou Logo nem imprevisto Agora vai A maré do Siqueira A estourada Doa Rocha E essa é pra sofrer, hein? Vai, não Mas o fim de semana Os bares vão dar Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando Onde você está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo tua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar Fiquei somente Me vigiar De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Tá te impressionar Mas eu saquei que Nesta noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Uma louvor Uma louvor Uma louvor Pois assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Meu coração não te esquece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar De mim De mim Só preciso de mim Só preciso de um olá Só preciso de um olá Uma louvor Uma louvor Pois assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar De mim Dom Leão O jovem das produções Cabaré do Siqueira O cabaré da família brasileira Jana Camila ao vivo Com todo carinho Fofinho Você agora Canta você Fofinho Boa Rocha Junto com a Camila Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Canta Amei assim Lidei em tudo de mim Escravo fui do seu olhar E mesmo assim Ela me abandonou Zombou do meu amor E aos seus pés Eu implorei Aham Fica comigo Pelo amor Pra mim O mundo se acabou Ela foi embora E jamais Voltou Anote aí Cabaré do Fofinho Ostro do Arrocha Brega Arrocha Ostro do 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 Arrocha Obrigado.